No Vale do Açú você pode confiar na qualidade, experiência e tradição Um laboratório moderno, com gente que sabe o que faz perto de você Laboratório Tertuliano Soares, 40 anos o melhor pra nossa cidade Com credibilidade e a segurança que você merece ter Na última sexta-feira foi divulgado o resultado final do Enem 2018 E nessa edição 55 candidatos obtiveram nota máxima na redação Entre elas, duas estudantes potiguares E nós estamos com uma, a estudante panguaçuense Rila Melo O que é estar na lista dos 55 alunos com nota máxima na redação do Enem? Sempre foi meu sonho cursar medicina, desde criança Então, na verdade, eu estava até comentando com os amigos que Eu nunca quis tirar um mil, nunca foi um caminho assim, nunca foi um objetivo Eu sempre quis tirar uma boa nota que me impulsionasse a entrar em medicina E sendo um mil, o impulso é muito grande Então eu estou muito feliz de ter tirado pra poder entrar no curso que eu quero Eu esperava uma boa nota, mas não um mil Então eu ainda não digeri tudo o que está acontecendo Está sendo muito incrível E eu estou aguardando pra saber o resultado do SISU Pra ter realmente a certeza de que essa nota valeu a pena O que você achou do tema da redação? Eu achei o tema muito bem projetado Eu gostei dos textos motivadores que foram colocados na prova Por estar no cursinho, eu tinha produções semanais Que já, cujos temas eram escolhidos, exatamente Os temas escolhidos, eles eram cogitados, né, pro Enem E o tema sobre tecnologia foi trabalhado pelo menos umas três vezes Então eu me senti preparada Me preocupei um pouco com as outras pessoas, né, porque Achei que os textos motivadores tinham palavras que não eram de conhecimento de todo mundo Mas mesmo assim eu me senti inspirada quando vi o tema Como foi deixar a família e os amigos no interior para se dedicar aos estudos na capital? Eu entendi que eu havia de abdicar de algumas coisas para poder chegar no meu objetivo E sempre esteve muito claro na minha cabeça Então, também por ter já meu pai e meu irmão lá Minha mãe que muitas vezes esteve comigo Foi para Natal para me ajudar Então, quanto à família, eu fiquei muito bem assistida Eu tive assistência da minha família Ficar longe dos amigos foi uma coisa que eu tive que fazer Eu botei na minha cabeça o que eu tinha que fazer para poder chegar nesse objetivo Então, eu tive que abandonar, entre aspas, a igreja, né, de Ipanguaçu Continuei frequentando Natal, mas tive que abandonar meu grupo da igreja e tal Tive que deixar um pouco de lado para poder chegar nesse objetivo E acredito que hoje está sendo recompensado Qual a importância que teve o IFRN nessa conquista? Bom, minha trajetória foi repleta de oportunidades E muitas delas foram muito importantes Na verdade, todas elas foram muito importantes Para chegar nessa nota Desde o Elisa, que foi onde eu estudei em Ipanguaçu Passando pelo Educandário Pelo IFRN, também pelo Meta E pelo lógico, cursos aliados, né Todas essas instituições foram deixando suas contribuições na minha vida E o IFRN, principalmente, que foi... A pergunta foi relativa a isso Foi muito importante para o meu repertório cultural O meu repertório realmente é sobre história, filosofia Porque o horizonte se abre quando você entra no IFRN Você entra com a mente muito pequena Em relação à mente que você leva quando você sai E aí E aí E aí